Pessoal, vamos falar sobre a barca da Globo, parece que vai sair mais uma barca lá da Globo, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Anônimo e Anônimo e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. O que está acontecendo com a Rede Globo, vocês sabem, ela está passando por várias transformações, eu falo para vocês em termos de negócio, as decisões que ela está tomando parecem ser as decisões corretas, ela hoje está num ambiente em que ela tem muito mais concorrência do que ela teve no passado e chega a ser curioso que justamente está obrigando ela a mudar a forma de encarar o mercado, ela está saindo de um padrão monopolista que literalmente ela foi aqui no Brasil, a Globo aqui no Brasil era monopolista em termos de televisão alguns anos atrás, poucos anos atrás relativamente, 10, 20 anos atrás, enfim, para um modelo agora de ampla competição e ela tem feito isso de forma bastante aberta, tem demitido um monte de gente, cortado custos e é isso mesmo o caminho, não tem o que fazer. Então, por exemplo, uma coisa que a Globo fazia aqui no Brasil justamente para manter o seu monopólio era ter artistas contratados pela empresa, então você tinha um bom artista, o Tony Ramos, um cara que é um excelente artista, a Rede Globo é lá e contratava o cara, o cara ficava na folha de pagamento da Globo ganhando uma graninha legal e mesmo que não tivesse nada, se tivesse uma novela, ele atuava naquela novela, se não tivesse nada, ele não fazia nada, ficava em casa esperando. Mas por que ela fazia isso? Justamente para evitar concorrência, ela não queria que as outras redes de televisão no Brasil tivessem acesso a esses bons artistas e que com isso se estabelecesse um livre mercado de comunicações no Brasil. Ao contrário do que aconteceu lá nos Estados Unidos, em que você tinha várias redes de televisão, na Europa, um monte de redes de televisão também, aqui no Brasil a Globo ficou como um monopolista durante muito tempo, justamente por isso, ela contratava os artistas e daí evitava que outras redes crescessem. De vez em quando um artista ou outro saia e ia para uma dessas outras redes e coisa e tal, mas era uma coisa muito esporádica, acabou que isso nunca teve uma, nunca conseguiu ser contestada a Globo aqui em termos de mercado aqui no Brasil. É lógico, a gente tem que reconhecer, a Globo também tem uma qualidade de produção significativa, não é uma empresa amadora, é uma empresa que funciona de forma bastante profissional, com todos os defeitos que eu concordo, ela tem, tem vários defeitos, esse posicionamento dela contra Bolsonaro me parece absurdo, não tem lógica nenhuma. Mas enfim, o que que está acontecendo agora, ela está, apesar da Globo ter conseguido evitar a competição das empresas nacionais de mídia, ela não consegue evitar a competição das empresas internacionais de mídia. No momento que chegou a Netflix, HBO, Amazon Prime, YouTube, o YouTube tem um monte de programação aqui para quem quer assistir notícia, quem quer ver filme, quem quer ver clipe, enfim, tem tudo que você possa imaginar por aqui. E a Rede Globo não consegue competir com isso. Então, o que que ela está fazendo? Ela está mudando o modelo de negócio dela justamente para esse tipo de, essa versão, digamos, mais enxuta, essa versão em que você tem menos custos fixos e mais custo por produção, por filme, por série e coisa e tal. Então, parece que é isso que ela vai fazer nesse movimento. Ela vai demitir uma boa parte do elenco dela que é contratado diretamente, né? Hoje você tem um monte de artistas que são contratados. Ela deve dispensar esses artistas, ou a maior parte deles, parece que alguns ela ainda vai manter nesse modelo, mas a maior parte ela vai demitir e vai passar a fazer a contratação por batelada, por filme, por série, né? Quando ela quer botar um ator, ela fecha um contrato com aquele ator. Qual que é a vantagem disso para o livre mercado? Porque aquele ator agora está livre também para aceitar uma produção na Netflix, uma produção de outra empresa e coisa e tal. Então, você tem ganhos de vários lados aí. A própria Globo ganha porque ela passa a ter menos custo fechado, né? Ela está numa situação que cada vez mais ela vê as receitas dela diminuindo, então ter custos fixos nessa situação é algo complicado. Mas também o mercado como um todo ganha, porque vão haver agora a possibilidade desses grandes atores brasileiros, que estão hoje fechados com a Globo, poderem atuar em outras produções, outros filmes, outras novelas e coisa e tal. Então, muita gente está colocando isso aqui como sendo um caso de, olha só, a Globo está quebrando, não sei o que lá. Eu não encaro dessa forma. Eu acho que eles estão fazendo um remanejamento bastante consistente. Do ponto de vista de negócio, eles têm realmente um planejamento muito bem feito e estão indo pelo caminho certo. O caminho é esse mesmo, é cortar custo, diminuir de tamanho. É o que eu falo pra vocês, né? É lógico, o meu canal é muito pequeno, mas tem um monte de canais iguais ao meu aqui no YouTube. E a Rede Globo, em última análise, está competindo com a gente. Eu aqui com uma camerazinha, uma tela verde aqui atrás, uma luz mais forte aqui na frente. E acabou, é todo o meu equipamento, gastei aí uns trocados pra comprar isso. E estou fazendo concorrência com a Globo aqui. Por quê? Porque o público, no final das contas, faz muito mais distinção, prefere muito mais ter informação do jeito que ele gosta, com a opinião política que ele gosta, do que ter aquele ambiente bonitão lá do jornal da Globo, com o pôner todo vestido de terno, não sei o que lá. Enfim, prioridades, né? O que o pessoal importa é com a informação, não é com o cenário ou com a câmera de bilhões e bilhões de dólares, que são aquelas câmeras lá da Globo. Bilhões não, né? Milhões de dólares que custam uma câmera daquelas. Enfim, a Globo tem que se adaptar a isso daí. É lógico, ela tem muito mais qualidade do que o grosso da internet, mas o custo agora baixou. O padrão de custo desse tipo de coisa diminuiu muito, né? Então eles estão fazendo o certo, estão diminuindo de custo, escalando pra baixo as operações deles. E sim, eu concordo com vocês, acho uma absurda a perseguição que eles fazem a Bolsonaro. Não tem lógica nenhuma isso daí. Está claramente um monte de artista esquerdista, de jornalista esquerdista lá, que não suporta o fato de que o governo está dando certo e que Lula está indo pra escanteio nessa história. Estão querendo fazer de tudo pra trazer o Lula de volta. Acho isso um absurdo. Mas é bom não confundir uma coisa com a outra. Do ponto de vista de negócio, eles estão fazendo a decisão correta. Está muito longe de estar morrendo a Globo e coisa e tal, né? E, como eu já disse pra vocês, eu acho que vai ser um absurdo se Bolsonaro não renovar essa concessão da Globo, porque eu, como consumidor, eu nem assisto mais a Rede Globo, tá? Mas eu quero ter opção. Eu acho melhor ter opção da Globo do que não ter opção da Globo. Acho que realmente é uma perda para o público brasileiro. Sinceramente, espero que não vá por esse caminho. E não acho que a Globo vai cair tão rápido, não. Não vai desaparecer tão rápido. Vai diminuir de tamanho. Está diminuindo já. Vai continuar essa diminuição. Mas ela vai ter o público dela. Ela tem a capacidade, ela tem competências claras. Vai chegar lá, né? O mundo que eu vejo como ideal pra isso é a Rede Globo, num tamanho muito menor do que é hoje. Aliás, todas essas grandes redes de televisão muito menores do que são hoje. E competindo com o YouTube, com o Netflix, com esse pessoal todo. E é isso aí. Mercado é isso. O importante é agradar ao consumidor final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.